Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o sol se espalha na pele fazendo zoar Se o ritmo é quente, bate e bate a promoção Te abraço, te roço, te esprego, te sujo então A fruta é madura e da árvore não vai cair A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão